Trabalhadores com contas vinculadas no FGTS podem comemorar. Quem tem saldo positivo em 31 de dezembro de 2022 vai receber o lucro do FGTS em 2023. Saiba qual deve ser o valor e quem tem direito. Os trabalhadores com contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, terão uma grande notícia. Quem tem saldo positivo em 31 de dezembro de 2022 vai receber o lucro do FGTS em 2023. Saiba qual deve ser o valor e quem tem direito. Lucro do FGTS é confirmado para 2023, e já tem até data. O fundo em questão é um dos maiores direitos garantidos aos profissionais com carteira assinada. O dinheiro serve como uma espécie de poupança para situações de demissão sem injusta causa. O recurso pode ser movimentado em situações muito específicas. Se você é nosso nesse meio, é melhor ficar atento à novidade. Lucro do FGTS. O que muitos trabalhadores não sabem é que quando o dinheiro está na conta do FGTS, o recurso é usado para financiar obras como ferrovias, gerar energia, saneamento e diversas outras. O uso deste recurso, que é do trabalhador, rende lucros. A maior parte é paga aos cotistas. Por lei, o rendimento obtido em um ano tem que ser depositado nas contas de quem tem direito até o dia 31 de agosto do ano seguinte. Por essa razão, todos os cidadãos com saldo positivo em 31 de dezembro de 2022 vão receber o lucro do FGTS em 2023. O valor é proporcional ao dinheiro que cada pessoa tem na conta vinculada. Neste ano, em julho, foram pagos R$ 13,2 bilhões em lucro para quase 107 milhões de brasileiros. A média foi de R$ 2,75 para cada R$ 100 disponível nas contas. Para saber qual é o valor do lucro, o trabalhador pode consultar o extrato do FGTS. A informação está disponível no site ou aplicativo Meu FGTS. Apesar disso, para saber o valor exato será preciso aguardar a distribuição. A informação também pode ser checada em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou pelo telefone 0807-26-0101. Vale lembrar que o lucro do fundo de garantia é pago aos cidadãos como meio de proteger o dinheiro contra a inflação. O valor é corrigido mensalmente pela taxa referencial. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.